Um estilo de vida enigmático permeava o mundo com criaturas desconhecidas e seres humanos que viveram por muitos séculos. Supostos gigantes caminhavam pela terra, despertando a curiosidade de muitos. Estamos nos referindo a uma era pré-diluviana, um período registrado nos primeiros capítulos do livro de Gênesis da Bíblia. De acordo com o texto bíblico, nessa era, a civilização humana alcançou grandes feitos, mas também cultivou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que teria acontecido no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a Bíblia relata os acontecimentos ocorridos durante o período anterior ao dilúvio. Segundo os relatos bíblicos, nessa era remota, a humanidade atingiu notáveis feitos, ao mesmo tempo em que se envolveu em um estilo de vida marcado por pecados. A era pré-diluviana teve início com a criação do mundo por Deus. De acordo com a Bíblia, o primeiro casal, Adão e Eva, foi colocado no Jardim do Éden, um lugar de beleza incomparável e harmonia perfeita. A Terra era um paraíso, onde os seres humanos conviviam em paz com a natureza. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram filhos e sua descendência se multiplicou. A Bíblia relata que viveram por centenas de anos e tiveram muitos descendentes, formando assim as primeiras famílias e comunidades. O primogênito desse casal foi Caim, conhecido infelizmente como o primeiro homicida do mundo. Ele planejou de maneira covarde o assassinato de seu próprio irmão, Abel. De acordo com a Bíblia, Deus moldou o homem como um ser inteligente e moralmente responsável desde o início. Isso significa que, embora possamos evoluir intelectualmente ao longo do tempo, adquirindo conhecimento e inventando novas tecnologias, a ideia de evolução como espécie, defendida por algumas teorias científicas, não encontra respaldo bíblico. Uma maneira fascinante de explorar isso é através dos relatos sobre o período antediluviano. Você sabia que Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já era habilidoso o suficiente para construir uma cidade? Isso mesmo. E seus descendentes foram ainda mais surpreendentes. Jabal, Jubal e Tubal Caim foram responsáveis por grandes invenções. Eles foram pioneiros em construir abrigos, criar rebanhos de animais e até mesmo desenvolver a arte da música. Além disso, dominaram a técnica de trabalhar com metais como cobre e ferro, criando ferramentas avançadas para a época. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Silá também deu à luz um filho, Tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Gênesis 4, 20 a 22. Mais adiante, na época de Noé, vemos como ele tinha habilidades e recursos suficientes para construir uma enorme arca, seguindo as instruções divinas. Embora os detalhes desse período sejam escassos na Bíblia, fica evidente que os seres humanos já tinham capacidade intelectual desde o início. É realmente intrigante imaginar as maravilhas que foram alcançadas naquela época. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes específicos sobre esse período, é evidente que houve um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural naquele mundo pré-diluviano. A ausência de informações precisas sobre a duração desse período não é surpreendente, considerando que a Bíblia não se concentra em estabelecer um cronograma exato desde a criação até o dilúvio. No entanto, é razoável supor que tenha sido um período bastante longo. Uma duração prolongada facilitaria e possibilitaria o avanço tecnológico, especialmente porque os seres humanos viviam muito mais tempo do que atualmente, de acordo com a maioria das interpretações. As passagens que abordam as genealogias das linhagens antidiluvianas são as únicas que registram algum aspecto cronológico desse período. No entanto, é difícil extrair datas precisas desses relatos, uma vez que o objetivo principal dessas genealogias era rastrear a linhagem, não calcular exatamente o tempo decorrido entre um indivíduo e outro. Além disso, é possível que algumas gerações tenham sido omitidas nessas genealogias durante o processo de escrita. Acredita-se que, ao mencionar que alguém gerou outro, os autores buscavam destacar a descendência, não necessariamente listando todas as gerações. Portanto, é provável que existam gerações adicionais entre aquelas mencionadas nas genealogias iniciais de Gênesis. Esses fatores contribuem para a compreensão de que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio foi consideravelmente longo. No período antes do dilúvio, os descendentes de Caim seguiram o exemplo de seu pai e se envolveram em práticas pecaminosas. Além de serem conhecidos por suas habilidades e conquistas nas artes, na música e na metalurgia, a linhagem de Caim se desenvolveu e se tornou uma civilização avançada, mas também se afastou de Deus. Enquanto isso, a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, buscou manter uma vida piedosa e uma relação íntima com Deus. Eles se distanciaram do pecado e preservaram a adoração verdadeira. Embora em menor número, eles buscaram a retidão e a obediência aos mandamentos divinos. No entanto, ao longo do tempo, houve uma mistura entre as linhagens de Caim e Sete. As pessoas começaram a se casar indiscriminadamente, independentemente de sua devoção a Deus. A influência da linhagem ímpia de Caim gradualmente corrompeu a linhagem piedosa de Sete. A depravação espiritual se espalhou e o pecado se tornou predominante na sociedade antediluviana. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a praticar a poligamia, além de ser um assassino cruel de duas pessoas. A Bíblia também menciona que, naquela época, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Gênesis 6 Algumas interpretações sugerem que isso envolveu uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, a teoria de que anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. Dessa mistura, inclusive, surgiram os gigantes nefilins, que eram conhecidos como pessoas valentes e de grande reputação na Antiguidade. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é que essa mistura refere-se à decadência moral resultante do relacionamento entre pessoas justas, vindas da linhagem de Sete, e as pessoas ímpias da linhagem de Caim. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Mas no período antediluviano, também encontramos pessoas genuinamente comprometidas com o Senhor. Um exemplo é Abel, o primeiro mártir que foi lembrado como um modelo de fé, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Outro caso impressionante é o de Enoque, que teve uma relação tão próxima com Deus que foi levado diretamente para junto dele, sem passar pela experiência da morte. Além disso, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Nos anos finais do período antediluviano, Noé foi uma rara exceção, permanecendo fiel ao Senhor. Segundo a Bíblia, sua família foi a única a ser poupada quando Deus, em sua paciência, considerou intolerável a depravação generalizada que tomou conta daquela civilização. E assim chegou ao fim o período antediluviano, com a ira de Deus sendo derramada e a terra sendo destruída. É interessante notar que Jesus Cristo faz uma conexão entre o período pré-diluviano e o tempo que antecederá a segunda vinda do Messias. Em Mateus, ele afirma que, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam ocupadas comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, sem perceberem o que estava por vir. Da mesma forma, nos dias atuais as pessoas estão tão envolvidas com seus próprios prazeres e afazeres que pouco se importam com a vida de Cristo. Jesus estava alertando que as pessoas estarão vivendo normalmente, sem perceberem a proximidade do juízo. Quando esse momento chegar, será tarde demais para aqueles que continuarem sua rotina, sem se preocuparem com a realidade espiritual. Assim como aconteceu com o dilúvio, as pessoas serão pegas de surpresa. Podemos perceber que os dias atuais não são tão diferentes. Talvez o período pré-diluviano não tenha sido tão distinto do que conhecemos atualmente. No entanto, para aqueles que creem em Jesus, há esperança. Assim como Noé foi poupado, os que estão em Cristo serão preservados. No fim dos tempos, os inimigos de Deus enfrentarão a condenação eterna, enquanto os redimidos serão salvos. Gostou de saber mais sobre o período pré-diluviano? Comenta aqui embaixo. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.